Tropa do Flamengo, tropa do El Chapo É a tropa da alma, bonequinha são com Las Vegas É lá onde que tá, porra Quem tá de frente é o bebido da comida Tem que nos pincar Vocês entram pra matar, mas chega perdendo a vida Para nós do civil A barrigada foi passar, no bigode ganha o tinta Ainda de operar no outro dia Fica no dia de semana, depois que o balão tiver reado Vai contra nosso soldado, muito bem capacitado Só fuzil com a sigla do comando, comando, comando Só fuzil com a sigla do comando, comando, comando Só tirotei, nós tá sem freio A K, minha J, R também tem G3 Nossa favela tá de boa Vai tá na boca e se vim é sem convite A bala voa Não vem não A Glock faz estraga na rajada Fica fudido se você deixar a cara O que que irá aqui? Acerta o capa, mané no Fifare Você vão escutar de miota Fechou no Catarina, palmia Fuzil incendia Fuzil incendia Você vão escutar de miota Fechou no Catarina, palmia Fuzil incendia Fuzil incendia Você vão escutar de miota Fechou no Catarina, palmia Fuzil incendia Fuzil incendia Fuzil incendia Você vão escutar de miota Fechou no Catarina, palmia Fuzil incendia Fuzil incendia Pode entrar na mala Que a partir de hoje Você vai sumir É que eu tava na boca E de repente Os cana tentou invadir Perdi pros polícia País fala Quem era o safadinho Que tava com a cueta Corta pescoço Corta braço e corta pé X no V.A Tu sabe como é A partir de hoje Você vai perder a vida X no V.A A cara que eu tenho a tinta Não agota pescoço Corta braço e corta pé Tá ligado, né? Tropa do Flamengo Tropa do El Chaba Daquele jeito Não agota pescoço Corta braço e corta pé X no V.A Tu sabe como é A partir de hoje Você vai perder a vida X no V.A A cara que eu tenho a tinta Não agota pescoço Corta braço e corta pé X no V.A Tu sabe como é A partir de hoje Você vai perder a vida X no V.A A cara ganha trinta Não agota pescoço Corta braço e corta pé Tá ligado, né? Tropa do Flamengo Tropa do El Chaba Daquele jeito Tem de blazer Que vocês vão se fuder Nota de miralize Também tem meia dú Os terceiros sabem Que nós é de verdade Pela comunidade A tropa fuma e dá um rolé Tu vem Vem mandadão com um dos farol Vai vir furar os vidros Quando embicar nas barricadas Quando Vê os traçantes lá no céu Derrubando helicóptero Nós é o trem No catabala com o milírio Vim por no bairro Três é rajadão Nós não gostas de alemão Nós o Deus tecebi Fruto aqui na alma É rajadão Nós não gostas de alemão Nós o Deus tecebi Fruto aqui na alma É rajadão Nós não gostas de alemão Nós o Deus tecebi Iê, 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 iê Entrar de frente é o oigo da colina Tem que respeitar, parceiro